Bora uma musiquinha pra quebrar assim, ó, a gente faz uma música, é tipo a abertura pro próximo vídeo. A gente vê uma musiquinha aqui e nessa vai ser um quê? Um piseiro. Um cachorro legal. Vite, eu acho que você tem que expandir pra outros horizontes. Sim. Eu quero o piseiro do Exódia. Sei lá, do... Do Exódia que a gente acabou de ver do MH. Sim, sim. Faz aí, mano. Mano. O piseiro? Piseiro do Rei dos Piratas. Nossa. Piseiro do Luffy. O piseiro do Rei dos Piratas. O piseiro do... De todos a tripulação tem que ter. Black Clover. É, o piseiro de todo mundo. Piseiro do... O piseiro do Exódia é bom demais, então. Ou o piseiro do Sandro ia ficar legal. Piseiro do Sandro. Do Sanji. Nossa, cara. Quem... Ah! O piseiro do Brook. Tem tudo a ver. O piseiro do Brook. Porque o Brook já é... Ah, tem o Vibe Passona, dá pra explorar aí, ouvinte. Ai, mamãe. Não chega pra papai. Não chega pra papai. Oh, meu Deus. Fofinho e forte num dom, mais especial. Piseiro do conjento, vocês tem que respeitá-lo. PASI until. Eu tô mais entente. Eu me digo, ele vai ter que me libertar. Você não vai morrer. Pois eu não vou deixar. O ran-tan-tan vai te entender. Nós vamos nos tornar. O som uma família. É útil. Mano, se os 7 minutos, vamos ter que mandar esse som aqui e falar, o Lucas que estava conversando comigo no Whatsapp, eu vou falar assim, é o seguinte, você tem que chamar, ele responde, é igual a gente se comunica cada um em um momento, eu vou falar, mano, você tem que chamar o vídeo para os 7 minutos. É com certeza, tem que ter o piseiro do 7, caraca, mano, só imagina, meu Deus, eu nem vi, ainda bem, cachorro, 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 cachorro legal, 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 cachorro legal Eu sou um cachorro legal Eu sou um cachorro legal Cara, tem um somzinho que ele faz que é idêntico à notificação O que? Tem um somzinho que tem na música que é idêntico à notificação Faz um tim A notificação de beats Olha lá Foi Eu não ouvi Vocês não ouviram? Eu não ouvi Aqui, olha Cara, vocês não estão ouvindo, não é possível Eu não estou ouvindo isso, não Vocês não estão ouvindo o som da notificação? Tipo, tim Não Faz um som de notificação, olha Olha lá Olha lá A Silvia está louca Caralho que vocês estão ouvindo Temos, temo Tem, tem, tem Há ouvi O que? Tra Mas se você não quer herse vai eu vou te voar Caralho Duas Essa é a música do Silva Cachorro legal Aí é tenso Cachorro legal